Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade de boa, aquele abraço com força é nóis, tamo junto! Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim fazer um convite pra você que assistiu esse vídeo para estar participando de um comboio que a gente organizou aí pro dia 2 de junho de 2024, às 9h30 da noite. Quando eu falo a gente organizou, é porque esse comboio foi organizado por mim e pelo Dere Enzo, beleza? E o intuito desse vídeo hoje é já trazer os mods para vocês aí, tá? A gente vai conversar um pouco sobre os mods, depois eu vou mostrar lá dentro do jogo pra vocês. Esse comboio vai ser no dia 2, eu tô liberando eles pra vocês aí já no dia 30, justamente o que pra vocês tem um intervalo de tempo legal pra vocês estarem se programando e não pegar ninguém de surpresa na hora. A live que eu vou transmitir o comboio também já está programada e é isso daí. Então no caso aqui, rapaziada, dos mods, no dia, será utilizado aqui o compilado para comboio que está na descrição do vídeo, vocês já podem baixar hoje, já podem ir utilizando e será também utilizado o mapa elite da rodagem. Vai ser sincronizado dessa forma, tá? A ordem de ativação é essa, o compilado, aí aqui no caso o mapa elite da rodagem, é uma parte 5, 4, 3, 2 e 1, beleza? No caso aqui, qual que é o intuito do compilado? O compilado, o que que acontece? A galera que faz comboio aí sabe o quão é chato ficar sincronizando o mod. Uma hora o mod dá versão errada, outra hora diz que o mod não é encontrado no servidor. Muitas das vezes os mods estão certinhos, né? Infelizmente o jogo aí, isso aí, por mais que faz tempo que vê essa questão do online, infelizmente ainda eu acredito que é um beta, o pessoal está cada vez melhorando mais, está trabalhando, mas infelizmente ainda tem muito erro nessa parte de sincronização de mods, beleza? E o intuito do compilado é esse, é pegar vários mods que a gente ia utilizar e enxugar tudo num mod só. Da outra vez que eu fiz, a gente fez no Adorado Pro, eu fiz o compilado de mod, embaixo ficou o Adorado Pro, ou seja, a gente fez um comboio com vários mods, porém aqui no gerenciador ficou só dois mods ativos, então ficou bem fácil. Eu acredito que por conta disso, a gente não teve problema nenhum, graças a Deus ninguém relatou que não estava conseguindo sincronizar, deu tudo certinho. Então, estou trazendo de novo o compilado, que a gente enxuga alguns mods que a gente ia utilizar e aqui no caso o mapa é a gente da rodagem é 5 partes, eu não tenho o que fazer, o mapa não é meu, eu já não tenho o que eu fazer. E eu vou falar para vocês agora os mods que o compilado aqui vai adicionar no jogo, tá? Só lembrando que ele tem uma granel aqui, que é o granel random, e ela ficou, esse compilado em específico, ele ficou configurado, essa granel ficou configurada para dar carga só na Elite da Rodagem. Eu não consegui deixar ela universal para outros mapas, ficou só para a Elite da Rodagem. Caso você baixe hoje, já queira testar, queira brincar, queira ver como é que é você fazer um comboio com o compilado, é só na Elite da Rodagem, tá bom? Então vamos lá, no caso aqui o comboio então, o compilado para comboio, ele adiciona aqui o mod que altera o comportamento da câmera, adiciona o mod para não dar danos no caminhão, adiciona o meu pack de rodas 1.6, adiciona a Scania Next Gen do Dery Enzo, adiciona a Mercedes-Benz Actros 2014, esse aqui é meu, e no caso aqui a granel, que eu acabei de explicar para vocês, que ela só vai aparecer carga no map Elite da Rodagem. Beleza? Vamos lá então, rapaziada. Dá uma olhada dentro do jogo. Ó, um ponto muito importante é que hoje a gente teve uma atualização, né? Sabe aquelas sub-atualizações? E esse carregamento que estava demorado para caramba, agora ele está mais rápido, ó. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Eu contei mais ou menos uns 10 segundos ali, antes dessa sub-atualização que a gente teve hoje. Estava demorando um minuto, cara. Um minuto, uns 40 segundos. Estava ruim, cara. Bom, mas vamos lá. Aí no caso aqui, ó, a gente vem aqui em concessionárias. No caso aqui, ó, o Mercedes-Benz Actors, né, 2014, que é esse aqui que vocês estão vendo de fundo ali, tá vendo? Eu já deixei configuradinho, bonitinho. E no caso aqui, na parte de baixo, é a Scania do Dery Enzo, tá? A Scania Next Gen do Dery Enzo, beleza? E o reboque, no caso aqui, ó. Opa, cliquei errado. Comprei o reboque aqui, ó. O reboque que a gente vai utilizar é essa granel. Esse comboio, ele é de 128 players. Eu não sei quantas pessoas vão se conectar ao comboio, mas é justamente, pensando nisso daí, que eu não quis pôr um bitrem, né? Pensei em pôr aí um reboque normal, porque se pôr um bitrem, vamos pôr aí, vamos dar um exemplo, né? Que apareça 10 pessoas lá e esteja a galera de bitrem. Todo mundo queira estacionar de ré. Você imagina quanto tempo a gente ia levar cada entrega, né? Ia demorar muito. Então eu optei por colocar um reboque simples, né? Mas esse reboque aqui, ele é muito top, cara. Ele tem essa 3-eixo, a 3-eixo arqueada, tem a 4-patas, a 4-patas arqueado, a Vanderleia e a Vanderleia arqueada. Você tá doido. Tem a sem tampa, né? A tampa alta, com e sem brilho e a tampa baixa. Pra cada tipo de tampa, são cargas diferentes, tá? As cargas a gente vai pegando na hora, conforme for a gente muda a tampa lá pra diversificar um pouco as cargas também. Beleza? E é isso daí. Deixa eu sair daqui, ó. Vou entrar lá dentro do jogo agora, só pra mostrar pra vocês como que ficou o conjunto que eu montei e como que tá o carregamento aqui, ó. Dessa tela que a gente tá, pra entrar dentro do jogo. Se liga só. Quase que eu nem vi a barrinha de carregamento. Olha como carregou rápido, Elite, na rodagem. Eu quase nem vi a barrinha de carregamento. Você tá doido. Aí, no caso, ó. Meu conjunto já tá montado. Talvez a gente comece dessa entrega aqui mesmo, que é um lugarzinho muito top. Se liga só lá, ó. Então, vamos lá com o nosso L6 aí. Na moralzinha. E é isso daí. Bom, rapaziada. Então, esse aí foi o vídeo de hoje, tá? Esse aí foi um convite pra você que assistiu o vídeo, pra estar participando com a gente lá, tá? No dia 2 de junho de 2024, né? Às 9h30 da noite, beleza? Um comboio aí de 128 players. Map Elite da rodagem. E é isso daí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Visita nosso site. É nóis. Então, junto. Aquele abraço com força. Valeu. E fui.